A CIDADE NO BRASIL É assim que você descobre um simples fato. E esse fato é que tudo ao seu redor, que você chama de vida, foi inventado por pessoas que não são mais inteligentes que você. E que você pode mudar, influenciar tudo, pode construir suas próprias coisas que os outros poderão usar. É só esquecer essa ideia equivocada de que a vida está aí e que você só vai passar por ela em vez de agarrá-la, modificá-la, incrementá-la, deixar sua marca nela. Quando aprender isso, você nunca mais será o mesmo. Obsessão ganha do talento, todas as vezes. Você tem todo o talento do mundo, mas vem cá, você é obcecado? É só nisso que você pensa? Vamos encarar, é você contra você lá fora. Quando você entra na quadra, você tem que pensar, eu sou o melhor jogador que existe, não tô nem aí se LeBron vai jogar. Então deixa eu perguntar de novo. Você ama esse esporte? Amo. Você quer jogar na NBA? Quero! Então vamos fazer acontecer. Nunca desista. Se queremos voar alto, não dá pra caminhar com galinha. Tem que caminhar com águia. Se queremos viver coisas grandes, temos que caminhar com gente que pensa grande. A hora é de viver o incrível, sensacional, o extraordinário. Por quê? Porque é isso que Deus tem pra mim e pra você. Mas pra viver isso, você tem que andar com gente que acredita que isso é possível. Eu tô afim de falar de vitória. Eu tô afim de falar do extraordinário. Então você quer difamar? Você quer falar? Fale, mas não caminha comigo, que eu não tô com tempo pra isso. Saia de perto desse povo. Por favor, guarda isso no seu coração. Você vai ser tão feliz, mas tão feliz, que vai esquecer do momento difícil em que você tá enfrentando agora. Não se preocupe, tudo isso vai passar. Pois quem está cuidando da sua vida é Deus. E Ele não erra. Você não está onde queria estar. Você sente que deveria estar em outro lugar. Verdade. Bom, se pudesse estalar os dedos e ir para onde quisesse, aposto que ainda sentiria o mesmo, que está no lugar errado. Você não deve se prender aonde queria estar. A ponta de esquecer de aproveitar aonde já está. O que você quer dizer? Pare um pouco de se preocupar com o que você não pode controlar. Vá viver. Vá viver. Tem gente que não sabe conviver com o seu sucesso. Tem gente que não sabe conviver com a sua beleza. Tem gente que não sabe conviver com a sua grandeza. Tem gente que não sabe conviver com aquilo que você tem. E se tem pessoas que não sabem conviver e te desejam mal, não leve essas pessoas para a sua vida, pois elas vão te fazer mal. Mas aprenda uma coisa. O que você quer fazer, ter ou ser? Se aproxime de gente que tem, faz e é. Porque já já você está tendo, fazendo e sendo. O grande problema é que você se mistura com gente que não faz, não tem e não quer. Inevitavelmente, aqueles que buscam alcançar alguma coisa, você vai ter que ser imparável. Tudo que você quiser fazer, você sempre vai enfrentar uma oposição. Isso faz parte da vida. Até porque a oposição, ela não vem para te destruir. Ela vem para te promover. Ela vem para te arremessar para a próxima fase da sua vida. As pessoas que tentam tornar este mundo pior, não tiram um dia de folga. Como é que eu vou tirar? Uma luz na escuridão. Uma luz na escuridão.